O Banco Geral vai sempre correndo atrás de informações e agora tem mais uma. Nós tivemos acesso a detalhes do inquérito policial e a imagens inéditas de câmeras de segurança. Câmeras gravadas no dia do desaparecimento. Algumas eram mantidas em sigilo pela polícia. E o que elas mostram? Essa aqui é uma delas. Algumas pessoas suspeitavam que essa moça que é vista aqui, ó, poderia ser a Isis, algumas pessoas que não conhecem a garota, até chegaram a pensar que poderia ser ela, a longa distância, tem uma leve semelhança. A polícia foi atrás para poder apurar detalhes e acabar de uma vez por todas com essas conversas por aí. Vamos ver. O que você vai ver agora são imagens que a polícia de Tibagi tem em mãos. São gravações de câmeras de segurança no dia em que Isis desapareceu. A partir destas cenas, perguntas começaram a ser feitas. É a adolescente que aparece aqui? Para onde Isis estava indo? Imagens de câmeras de segurança são consideradas fundamentais na investigação. Esta aqui mostra Isis na esquina de casa, indo para o encontro com Marcos Rony. Mais tarde, uma outra imagem. O carro de Marcos Rony passando por uma distribuidora de gás. Quase uma hora depois, a volta. A polícia acredita que neste intervalo de tempo houve o encontro. E o pior. Marcos Rony tinha o motivo. A adolescente estava grávida dele. Um homem 20 anos mais velho, casado e pai de três filhos menores. O encontro foi marcado entre os dois. Isso, Marcos Rony não negou no depoimento para a polícia. Nunca omiti que eu tive encontro com ela, ela foi encontrar comigo. Negativo, minha mulher sabe, mas não sabe. Deu do caso. E voltando ao encontro que você teve lá com a polícia, né? Conversar uns minutos ali, ela, no momento, querendo que houvesse um jeito nessa suposta gravidez. E ela não falou que eu era pai, ela falou que ela não sabia quem que era o pai. A RIC TV teve acesso aos documentos da investigação. Um deles é chamado de relatório de diligências. É um roteiro de informações prestadas pela polícia para o Ministério Público. Ajudou nos argumentos da promotoria para pedir a prisão temporária de Marcos Rony. O quarto item faz menção às imagens que já mostramos nesta reportagem. É possível identificar o carro de Marcos Rony subindo em direção à frise às 6h14 da tarde e retornando apenas quase uma hora depois, às 7h10 da noite. O outro item traz uma revelação. O quinto item traz uma revelação. Outras imagens de câmeras de monitoramento mostram o Isis correndo, em aparente descontrole na região de Caetano Mendes. Caetano Mendes é um distrito da cidade de Itibagi. Fica distante cerca de 60 quilômetros do centro. Foi aqui que esta cena foi gravada, no dia do desaparecimento de Isis. Por volta das 8h30 daquela noite, ou seja, menos de uma hora do encontro entre os dois. No alto da tela é uma mulher que aparece caminhando rapidinho pela avenida. Uma imagem de longe, rápida. Um outro ângulo da mesma cena também está com a polícia. Não há dúvida que se trata de uma mulher. Magra, cabelo comprido, veste roupas escuras. Há outro detalhe que também foi investigado. Mais cedo, quase meia hora antes, uma caminhonete prata foi vista passando pelo mesmo ponto. Uma testemunha viu a cena e relatou isso para a polícia. Eu cheguei em casa, vi aquela menina atravessando as fotos com o celular, ia para lá, ia para cá, ia devagarzinha. Daí eu vi, mas essa menina aí está estranha, não está errada, está errado esse negócio. Eu vi que uma caminhonete passou bem devagar voltando para a cidade. Não vi o modelo, uma caminhonete prata. Voltando para a cidade, bem devagar, não estava correndo. Daí também não vi o que aconteceu, porque ela foi para baixo, não pensava para ninguém ver. O tio da adolescente acrescentou mais informações sobre o dono da caminhonete. A caminhonete é uma vez que ela teve relacionamento há um tempo atrás, no qual ele tentou matar ela próximo ao posto em casa, na Quintiparji, tentou atropelar ela e arrastou ela também pelos cabelos e graças a Deus ele foi preso. Mas ele saiu. O homem tem 38 anos de idade e namorou a Isis no ano passado. Durou seis meses. Essa briga rendeu a ele três meses de cadeia. Ele foi julgado e também condenado por lesão corporal. Ele confirmou ter a caminhonete cinza, mas no dia em que ela desapareceu, negou ter estado com a ex-namorada, a adolescente desaparecida. O senhor namorou a Isis? Sim. E o que aconteceu que terminou esse namoro? Acabou e daí houve umas discussões e acabou o relacionamento e foi isso. E o senhor foi preso por causa disso? Fui, fui preso por causa de um descumprimento sobre ela. O senhor pode entrar em detalhes sobre isso? Foi uma ocasião que teve que eu estava com a minha, hoje, minha mulher. Na época ela era apenas namorada minha, mas nós íamos casar, ela já, todo mundo estava sabendo. E daí ela foi numa pizzaria, fez um escândalo lá, jogou o copo, jogou as coisas e foi até a residência da casa da minha namorada, quando eu me desceu embora e lá ela jogou pedra na caminhonete que eu tenho, jogou as coisas, né, nós, e saiu correndo. Isso aí caiu e se machucou e foi isso que aconteceu. Daí ela deu uma... daí deu um descumprimento de mim ou sobre ela. O senhor foi ouvido pela polícia agora por causa do desaparecimento dela? Sim, foi ouvido uma terça. O álibi dele foi a própria caminhonete. A dele está toda amassada, não é a do vídeo. A minha não tem como não... se eu fosse a minha, estava lá, né, todo mundo conhece, minha caminhonete, tudo batida, do lado. De fato, a caminhonete dele é fácil de identificar. Está toda amassada por causa de um acidente, uma batida lateral. Posso dizer que a caminhonete do senhor é a única aqui em Tibagê? Sim, é a única, não tem outra diferente, não. A única batida? Toda batida do lado e todo mundo conhece. Eu tenho adesivo atrás que identifica a caminhonete, tudo. Nessa hora que ela desapareceu, o senhor também tem um outro álibi. O senhor estava onde? Ah, eu tenho porque eu fui pegar a minha mulher no serviço dela, que é nessa base desse horário mesmo. Tenho horários que batem com o cartão passado no mercado, posto de combustível, tudo. O senhor entregou para a polícia? Isso foi tudo averiguado no meu celular. O ex-namorado deixou de ser suspeito. Mas a dúvida permanecia. É Isis na cena da avenida correndo? É Isis que, segundo o relatório da polícia, caminha em aparente descontrole? A própria polícia esclareceu essa dúvida. A mulher da cena é uma moradora da região. Uma mulher que faz caminhadas pela avenida. A dúvida sobre a veracidade dessa informação chegou a ir para o papel. A promotora do caso pediu para a polícia que seja informado se houve a negativa de autoria da adolescente em vídeo. Essa diligência solicitada pelo Ministério Público foi respondida pela polícia. E não, a mulher da imagem não é Isis. Foi confirmado de que se trata de uma moradora fazendo o exercício. E lá se vão 33 dias. 33 dias de desaparecimento de Isis. Bom, o passo a passo da investigação é muito importante até para poder eliminar suposições que não...